Eu até já comprei a peça porque eu tenho certeza que essa peça Gastei aqui R$ 26,00, vê se você consegue pegar aqui R$ 26,00 apenas Se você chamar um técnico para mandar arrumar o seu tanquinho Ele vai trocar essa peça Que é a que vai resolver o problema Vai te cobrar R$ 100,00 no mínimo Uma peça custou R$ 26,00 porque também tem a mão de obra dele Mas o cara vai querer até enrolar o motor do seu tanquinho de novo Enrolar o motor é trocar aquela fiação que vai ali dentro do motor Enroladinho ali, ele vai querer enrolar o motor Vai cobrar aí uns R$ 400,00 só no motor Então meu amigo, assiste o vídeo aí e vamos resolver esse problema Vamos mostrar aqui como está acontecendo aqui no nosso caso aqui Eu vou ligar o tanquinho O barulho está querendo funcionar Mas não vai, o que eu tenho que fazer? Aquilo que eu falei para vocês Dou um tranco com a mão e ele gira Aqui por que ele está continuando girando? Porque está vazio Quando está batendo roupas, coloca aqui de roupa ou no nível máximo Ele não estava ficando nem 30 segundos Já parava, está certo? E vamos para o que interessa Aproxima aqui que nós vamos ligar o tanquinho agora Está pegando aqui a chave e veja elas lá embaixo Com R$ 26,00 Eu nem testei ainda, mas tenho certeza Pronto, funcionando perfeitamente pessoal Gastando apenas R$ 26,00, está certo? Vou pedir por gentileza para a galera compartilhar bastante esse vídeo Curtir Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo Uma super dica para você que está com o tanquinho sem força Você liga ele A Alice não gira Você tem que girar ela na mão para poder dar um tranco Para ele funcionar E mesmo quando funciona Dependendo do tanto de roupa que está batendo Ele não aguenta e fica parando No caso desse meu aqui Eu estava dando esse tranco com a mão Após eu ligar aqui, estava dando o tranco com a mão Ele estava ficando um negócio de 30 segundos Girava e já parava Então sem condições Vamos resolver esse problema Assista o vídeo até o final Que eu até já comprei a peça Porque eu tenho certeza que é essa peça Gastei aqui R$ 26,00 Vê se você consegue pegar aqui R$ 26,00 apenas Se você chamar um técnico para mandar arrumar o seu tanquinho Ele vai trocar essa peça Que é a que vai resolver o problema Vai te cobrar R$ 100,00 no mínimo Uma peça custou R$ 26,00 Porque também tem a mão de obra dele E vai inventar um monte de outra coisa E tanquinho não tem segredo Tá certo? Tanquinho ele tem aqui uns 4 itens para você verificar Não tem esse segredo não É a coisa mais fácil do mundo Mas o cara vai querer até enrolar o motor Do seu tanquinho de novo Enrolar o motor é trocar aquela fiação Que vai ali dentro do motor Enroladinho ali Ele vai querer enrolar o motor Vai cobrar aí uns R$ 400,00 só no motor Então meu amigo Assiste o vídeo aí Vamos resolver esse problema Vamos mostrar aqui como está acontecendo aqui no nosso caso aqui Eu vou ligar o tanquinho O barulho está querendo funcionar Mas não vai O que eu tenho que fazer? Aquilo que eu falei para vocês Dou um tranco com a mão e ele gira Aqui por que ele está continuando girando? Porque está vazio Quando está batendo roupas Coloca aqui de roupa ou no nível máximo Ele não estava ficando nem 30 segundos E já parava Está certo? Então vou desligar de novo E vou ligar Não vai Você tem que dar o tranco Mesmo ele funciona com o tranco Mas também não tem força Então não presta Vamos resolver esse problema Agora está certo? Eu já adiantei aqui para vocês Eu já tirei os parafusos do tanquinho Para adiantar Beleza? Para o vídeo não ficar tão longo E agora vamos Para o que interessa Deixa eu tirar aqui da tomada Já desliguei para não ter problema aqui com o shopping O que eu falei para vocês Eu já soltei essa parte Debaixo dele Que é para adiantar aqui o vídeo Regulando assim Pode aproximar um pouco a imagem aqui Mira Olha só pessoal A peça Normalmente quando o tanquinho Você vê que ele funciona normal Depois você dá o tranco Ele gira normal A polia está boa A correia está boa também A correia dela está esticadinha O motor está bom Porque ele também está funcionando Você viu que deu o tranco Ele funciona quando você dá o tranco Então qual que é a outra peça Que a gente suspeita aqui? Capacitor pessoal Isso aqui é como se fosse O motor de arranque de um carro Quando você bate na chave O motor de arranque não vira o motor Ele começa a trabalhar É a mesma coisa Quando você liga aqui o termostato do tanquinho Ele quer pegar mas não vai Porque essa peça aqui O capacitor Não consegue dar o tranco aqui no motor Você vê que ela vem direto para o motor Está aqui o fio do capacitor Ela conectada direto Aqui no motor Está certo? Então a gente vai substituir essa peça Já cumpri ela Deixa eu pegar para vocês verem aqui E vou pedir para vocês Deixarem o like no vídeo aí Bater o dedo na tela aí Está certo pessoal? Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Para não perder o próximo vídeo Ó O capacitor Ele é de 30 né A potência dele De 30 que é Para esse motor de 12 quilos Esse tanquinho de 12 quilos Dependendo do Da potência do seu tanquinho O capacitor vai mudar Então você vê que eu comprei Igual Ela é 30 250 volts Está certo? Então você tem que É bom você levar a amostra Para comprar a peça certa Compatível com a potência Do seu motor Então vamos puxar aqui Pronto Já desligou E é o seguinte Esse aqui ele é diferente Tá? Ele é com aquele encaixezinho Como Eu não encontrei Igual Esse aqui Que você tem que emendar os fios Então eu vou ligar aqui direto Vou ligar aqui Vou deixar ele conectado Aqui Vou ligar ele direto No caso Eu vou ligar ele direto No fio aqui Eu vou ligar ele aqui direto Vou tirar isso aqui Vou reaproveitar aqui A mesma Braçadeira Porque é o mesmo diâmetro Esse aqui Acho que é um pouquinho Mais estreito Porém Ela é mais comprida Está vendo? Ele é mais estreito Mas é mais comprida Do que o antigo Aqui eu consigo até Dar uma apertada Na braçadeira Como ela ficou mais folgada Consegue até puxar aqui Um pouco Depois com a pontinha do alicate Dá para deixar bacana Ela Aí agora eu vou fazer O que aqui Eu vou descascar Um pouco esse fio Descascar um pouco Aqui esse fio Para poder a gente Emender ele direto No capacitor Já vou ligar O primeiro aqui Pessoal Deixando bem emendado Aqui Depois coloco Um dureco Só para evitar Evitar curto Você vê Ele não tem Ele é de terminal Como eu não tinha Um terminal aqui Estou ligando O fio direto Mas vai ficar bacana Viu? Agora eu vou Eu vou dar um pause No vídeo E quando eu tiver Terminado Ligar aqui Eu já volto Para nós Montar o tanquinho E testar de novo É isso aí pessoal Já isolei esse aqui Vou isolar aqui O último Para a gente Terminar aqui O serviço É importante Você isolar Para evitar Algum curto Não é pessoal? Então vamos Deixar isoladinho Aqui Como eu não tinha Um terminal Aqui Agora Você liga direto Também isola Dá na mesma E a ligação Aqui pessoal Tanto faz Tanto faz Ligar o preto Nesse aqui Como eu liguei Se eu tivesse Ligado esse preto Aqui também E o vermelho Nesse aqui Não tem diferença Nenhuma Então já está Ligadinho No jeito Está certo? Está vendo? Agora a gente vai Montar o tanquinho Aqui normal De novo Vamos ligar na tomada E vamos Colocar para funcionar Está certo? Depois eu vou dar Uma limpezinha aqui Que tem umas casinhas De aranha Como vocês viram aí Isso é normal É só para a gente Concluir o vídeo aqui Eu não vou limpar agora Para não demorar mais Mas depois Antes de parafusar A gente vai Dessa limpeza Já aproveitar Para dar uma geral Aqui Mas vamos concluir O vídeo Para resolver O nosso problema Que é o que interessa Está certo? Vou ligar aqui Na tomada Agora Vamos ligar Aquilo na tomada E vamos Para o que interessa Aproxima aqui Que nós vamos ligar O tanquinho agora Presta atenção Está pegando aqui A chave E veja Elas lá embaixo Com 26 reais Eu nem testei ainda Mas tenho certeza Ó Pronto Funcionando Perfeitamente Pessoal Gastando apenas 26 reais Está certo? Vou pedir Por gentileza Para a galera Compartilhar Bastante esse vídeo Curtir Para que Chegue A mais pessoas Como eu falei E as pessoas Evitar De gastar Esse dinheiro Com muitos Técnicos Que se aproveitam Da falta De conhecimento De muitas pessoas Está certo pessoal? Forte abraço Espero que tenha ajudado vocês Com mais esse vídeo Muito obrigado Por assistir até agora E é isso aí Se inscreve no canal Para muito mais aqui Aprender com a gente E a gente vai aprendendo Através dos comentários Com vocês também Se caso você já Resolveu um problema Desse tipo Comenta aí para a gente Ou se você está com esse problema Comenta para a gente aqui E você mesmo vai resolver O problema do seu tanquinho Tamo junto Forte abraço Valeu